Você vai comemorar o aniversário com sua família em um show de bonecos animatrônicos, mas uma atualização mal sucedida transforma os personagens em máquinas mortíferas atacando todos pelo estúdio de televisão ao melhor estilo Five Nights at Freddy's, o que você faria? Você conseguiria sobreviver a essa situação? Nesse vídeo de Derrotando Filmes nós vamos acompanhar o pequeno Harley e sua família fugindo dos animatrônicos assassinos e eu vou apontar os erros cometidos por eles, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar The Banana Splits. Começamos vendo a abertura do Banana Splits, uma série infantil com quatro animatrônicos Flegal, Bingo, Drooper, Snork e Steve, sendo esse último o único humano do elenco. Enquanto o programa está rolando na televisão Beth Williams está em casa cochilando no sofá até que desperta assustada com alguém fantasiado de elefante, logo ela percebe que é seu filho Harley e o leva de volta para a cama, depois de sair do quarto do garoto Beth passa no de Austin seu filho mais velho que finge estar descansando, mas ela puxa sua coberta e nota que ele tinha acabado de chegar, Austin justifica que já é maior de idade, porém Beth não compra sua desculpa para ficar fora de casa tão tarde da noite, por isso o rapaz fala que não vai se repetir e Beth sai lidando boa noite. Na manhã seguinte, Beth recebe a notícia de que Duncan, o único amigo de Harley, ficou gripado, por isso não irá ao passeio de aniversário do garoto, como se isso fosse verdade né, Harley já parece estar bem grandinho para continuar gostando desse tipo de show e seus amigos também, por isso eles acabam dando esse tipo de desculpa para não precisar ir. Nesse instante, Mitch, o marido de Beth chega na varanda, ela confessa sua preocupação em quem chamar para fazer companhia ao filho enquanto vão à gravação dos Banana Splits, e Mitch sugere que podem dar o ingresso para qualquer outra criança, em seguida ele entra na casa e julga o próprio filho por ainda gostar daquele programa infantil, depois disso Mitch vai tomar banho, enquanto ouve a água do chuveiro cair, Austin entra no quarto do casal e pega 20 pratas escondido, mas Mitch o surpreende perguntando o que estava fazendo, Austin então dá uma desculpa qualquer e retorna a sair. Em seguida os Williams se reúnem ao redor da mesa, Harley assopra as velas e Austin é o primeiro lugar a dar o presente do irmão, que é uma varinha de ferro que aumenta de tamanho, depois Mitch mostra os 5 ingressos para o show dos animatrônicos, como se tivesse sido ideia dele, mas na verdade foi Beth que comprou os ingressos. Harley agradece o pai com um abraço, mas ele repreende o garoto por já estar grandinho demais para aquilo, então Harley pergunta quem iriam levar já que Duncan está doente e Beth diz que já chamou sua amiga Zoe. Passamos para a menina discutindo com sua mãe, pois apesar de ter sido convidada ela confessa que não gosta de Harley e muito menos dos Banana Splits, porém a mulher insiste que ela vá para ser gentil com o rapaz. Mais tarde naquele dia a família Williams chega aos estúdios Taft com segurança para o veículo pedindo a identidade de Mitch e Harley aproveita para perguntar se o agente conhece os Banana Splits, então o homem responde que às noites os animatrônicos vagam pelos estúdios de forma sinistra, Harley acredita no segurança, mas Mitch tenta desconversá-lo. Bom provavelmente é só uma brincadeira do segurança, mas por serem animatrônicos qualquer um que já jogou ou escutou um pouco de FNAF, já ficaria no mínimo preocupado com a formação do segurança. Após serem liberados eles vão para o estúdio 1, o complexo mais distante e antigo daquele lugar, que conveniente hein, onde Paige, uma das produtoras sai para recepcionar os espectadores, na fila sim tem uma fila, vemos o jovem Parker e seu pai Jonathan, além do casal Ted e Poppy, dois superfãs do programa que estão fazendo uma live para 200 seguidores, o que é um pouco estranho um casal sem filhos fazendo uma live no meio de um monte de crianças. Paige informa que não é permitido os celulares durante a gravação, por isso Ted acaba entregando seu aparelho, mas Poppy fica com outro escondido, e parece que Paige apenas decidiu ignorar o outro aparelho, pois Poppy falou praticamente na cara dela que estava escondendo um celular. Depois disso os quatro animatrônicos chegam em um banana buggy e Harley empolgado se mete na frente deles, mas por sorte os bonecos param o carrinho antes de atropelar o garoto. Beth então puxa o filho, os animatrônicos seguem para os bastidores e Harley estranha o comportamento deles, momento em que confessa que Snork é o seu favorito dos quatro, o que já era de se imaginar pois ele estava com uma fantasia de elefante anteriormente. Enquanto isso, Mint está distraído no celular, Beth chama sua atenção e o cara apenas fala que morrer atropelado por um carrinho daquele era vergonhoso. Ok, se você fica tão preocupado quanto eu ao ver esses animatrônicos dirigindo, sinto lhe informar mas esse não parece um futuro tão distante assim, cada vez mais robôs realistas estão surgindo por aí, é só você dar uma olhada na Mecca que assustadoramente se assemelha bastante com humanos e possui algumas expressões e funções bem preocupantes, e também robôs protótipos da Disney usados para acrobacias. Mas deixando essa realidade preocupante de lado, Harley parece ser tão obcecado pelos banana splits que ele nem pensa sobre a sua segurança ao entrar na frente de um carro em movimento. Não sei se dá para ocupar os pais já que Beth não estava segurando a mão do garoto e Mitch estava no celular em vez de cuidar do filho. Logo, Paige se aproxima para pegar os celulares e Austin tenta flertar com a funcionária, mas percebe que mandou mal e pede desculpas. Ficar sem o celular pode acabar sendo bem ruim se você estiver em uma emergência e precisa ligar para a polícia, porém Paige acaba deixando escapar que os celulares ficam guardados no escritório da produção. Enquanto isso, numa sala dos bastidores, Carl, o criador dos robôs, recebe os 4 animatrônicos e por conta do quase acidente ele decide ajustar o programa de reflexos deles, iniciando pelo drooper. No entanto, assim que as configurações começam a ser atualizadas, algo dá de errado e surgem códigos vermelhos no visor. Provavelmente o criador dos animatrônicos teria uma central de monitoramento que informaria sobre tal erro no código do robô, se bem que se parar e reparar na oficina de Carl a coisa parece ser um pouco bagunçada. Passamos para Rebecca, a diretora de produção, resolvendo as pendências do show. Andy, o novo vice-presidente do canal, se aproxima dela revelando que cancelou a atração, pois não gosta dos animatrônicos e esse será o último dia do programa. E eu acho que o último dia de algumas pessoas também, se é que vocês me entendem. No palco, Page recepciona os convidados e informa que quem tiver um ingresso marcado com estrelas no verso, poderá ficar para conhecer o elenco depois da gravação. Infelizmente, os ingressos da família não estão marcados, por isso Austin sai para barganhar com a produtora. Logo, a apresentação dos bonecos começa, mas Drooper ainda não voltou, por isso Rebecca manda contactar Carl e diz para Steve dar uma desculpa para a plateia, assim ele termina a atualização e avisa a Rebecca por um rádio que o animatrônico está a caminho. O show dos banana splits continua, vemos uma competição ao melhor estilo aquelas do Faustão, onde duas crianças precisam pegar uma chave, enquanto isso Jonathan dá uma bronca em Parker dizendo que deveria ser ela ali, pois ele queria que a filha vire uma estrela mirim. Beth estranha Austin estar demorando tanto para voltar e Mitch diz que vai atrás dele e que também precisava ligar para o trabalho. Logo passamos para Paige que vai ao camarim chamar por Steve, que estava bêbado frustrado com seu trabalho. Então Austin encontra a funcionária, Steve expulsa os dois do camarim e o rapaz pede que Paige encaixe sua família na visita dos bastidores e por ser aniversário de Harley, ela decide ajudar. Depois disso, os dois começam a voltar ao set principal, porém Snork fica parado no corredor de uma forma estranha, mas Paige não relata o comportamento suspeito do boneco à equipe. Com certeza se esse corredor fosse um pouco mais escuro, Paige pensaria duas vezes se realmente não chamaria Carl para informar que o animatrônico estava se comportando de maneira diferente, e dessa maneira ele poderia dar uma olhada no Snork e descobrir que a última atualização não foi tão bem sucedida. Depois disso vemos Steve saindo para o palco, momento em que escuta Andy falar no celular que ia se desfazer dos animatrônicos com o fim do programa, Steve fica feliz com a notícia e começa a andar. Enquanto Andy encerra a ligação, nota ruídos estranhos na sala, depois alguém fecha a porta e logo ele é atacado pelos robôs, que parecem não terem gostado muito de ouvir que o show seria cancelado. Aqui seria bem complicado de Andy escapar, já que aparentemente a sala tinha apenas uma saída, mas talvez manter a porta fechada enquanto falava desses assuntos delicados evitaria que outras pessoas escutassem sobre o futuro do programa, incluindo os animatrônicos. De volta às gravações Austin retorna à plateia, enquanto Steve entra no palco zombando dos animatrônicos por causa da notícia que descobriu, mas quando iniciam um show de encerramento, Drooper derruba o ator de forma proposital, porém todos acham que a queda foi coreografada, menos Harley que fala que Drooper nunca machucaria alguém. Bom, esse garoto é fascinado por esses robôs, se eu escutasse isso dele provavelmente eu levaria em consideração. Logo que o show encerra as pessoas sem os ingressos marcados começam a sair, mas Paige detém a família Williams pedindo que fiquem. O grupo segue a funcionária, mas Mitch de alguma forma recuperou seu celular ou ele apenas tinha outro igual o Poppy. O cara então se afasta para atender uma ligação, enquanto isso Steve retorna a debochar de seus colegas de elenco e depois entra no seu camarim, porém logo Drooper lhe segue, por isso Steve cospe uma bebida em sua cara, assim que o ator se volta para um espelho, Drooper pega um pirulito gigante e enfia na garganta dele e acaba o finalizando. Bom, apesar de Steve estar bêbado e ter sido pego de surpresa, caso ele tivesse algum tempo de reação, correr desses animatrônicos seria a primeira opção. Pelo que vi até agora eles se movimentam lentamente, então jogar objetos no caminho enquanto estiver correndo para atrapalhar o robô seria o suficiente, e como ele conhece o lugar, saberia onde fica a saída mais próxima e iria embora continuar a bebedeira em algum bar. De volta ao estúdio, os selecionados chegam no local para conhecer os quatro animatrônicos. As luzes se apagam e quando a sala é iluminada novamente, os animatrônicos aparecem para tirar as fotos, enquanto Beth estranha o sumiço do marido e sai à sua procura. Ted e Poppy se aprestam para tirar fotos agarrados com os bonecos, então o rapaz nota algo vermelho no rosto da namorada e prova, porém não reconhece o gosto. E eu não sei porque todo mundo precisa ficar colocando sangue na boca, só cheirá-lo não é o suficiente? O sangue seca entre 5 a 15 minutos, provavelmente já estaria seco no boneco, então ele não conseguiria provar e sim apenas sentir o cheiro de ferro. Além do que, vendo o que aconteceu com Steve antes, provavelmente Drooper estaria bem mais sujo, e mesmo que ele soubesse se limpar, com certeza ficaria algum rastro de sangue naquele tecido, que não me parece ser muito fácil de lavar. Enquanto isso, Jonathan se aproxima de Paige pedindo maldição com a produtora para sua filha Parker. Paige confessa que isso está fora do seu alcance, o que deixa Jonathan chateado, ele sai dali e invade os bastidores em busca da chefe da mulher. Ao ver os dois se afastarem Paige o segue, enquanto Ted e Poppy decidem ir ao outro set. Austin diz às crianças que agora eles podem ficar sozinhos com os splits, e inexplicavelmente larga as crianças sozinhas à noite em um galpão com os animatrônicos. Por fora do estúdio, Mitch ainda conversa com alguém no telefone, Beth encontra o esposo e pega seu celular, encontrando várias fotos sensuais da secretária dele. No instante que o casal discute a traição, Austin encontra a mãe e tenta lhe defender, mas Beth afasta o rapaz evitando que ele faça alguma besteira. Em seguida, Mitch é extremamente arrogante com a mulher e manda ela ir buscar as crianças, enquanto se afasta indo pegar o carro. Magoada, Beth volta para o estúdio com Austin, enquanto Mitch espera no estacionamento. Porém, Snork aparece no banana buggy e começa a lhe perseguir. Ele simplesmente derruba o celular no chão e começa a correr. Ao invés de Mitch sair da estrada e subir aqui para evitar de ser perseguido pelo carro, ele segue correndo até uma cerca, consegue escapar do carrinho se jogando para o lado e depois tenta pedir ajuda ao segurança. Porém, a cabeça do agente cai em suas mãos, fazendo ele voltar à rua dando a chance de Snork lhe atropelar, em uma cena bem parecida com o que vemos em Premunição. Bom, com certeza dentro dessa cabine teria um telefone ou ele poderia pegar o celular do segurança, já que ele não vai usar mais. Então Mitch deveria aproveitar para ligar para a polícia e pedir ajuda. Talvez seria meio difícil explicar que ele está sendo perseguido por um animatrônico que está dirigindo um buggy, mas Mitch poderia inventar algo sobre alguém atacando o estúdio e que ele conseguiu escapar. De volta ao estúdio, Jonathan alcança o escritório da produtora seguido por Paige. Ele manda sua filha fazer uma apresentação, mas logo é interrompido por Rebecca que fala sobre aquilo ser doentio e revela o cancelamento do programa por culpa do vice-presidente. Assim, Jonathan e a filha saem à procura de Annie e provavelmente esse cara precisa procurar alguns hobbies em vez de ficar obrigando a filha a ser uma atriz. E depois disso, Rebecca pede que Paige tire todos dali, logo Jonathan e Parker chegam na sala de Annie, porém quem está no local é Drooper que rapidamente faz um lançar chamas com uma lata de spray queimando o rosto do cara. Parker grita tentando fugir, mas Bingo aparece colocando um saco em sua cabeça. Eu não sei se ficar parado enquanto alguém mira um spray na sua cara é a atitude certa a tomar aqui. Em vez de tirar o casaco e jogar no chão, ele poderia tentar usá-lo para tentar cortar o oxigênio das chamas em seu rosto e desse jeito parar o cosplay de motoqueiro fantasma. E se você é do tipo mais imprudente, correr para cima do robô e incendiá-lo junto poderia ser uma opção, já que o revetimento deles parece ser bem inflamável. Pelo menos dessa forma ele não pegaria fogo sozinho, mas eu definitivamente recomendaria tentar desviar da bola de fogo em vez de ficar parado. O mais bizarro disso tudo é ver o animatrônico dançando e comemorando o que acabou de fazer. Passamos para Ted e Poppy no outro set, eles entram na loja de mágicas do Fleagle e o rapaz aproveita para pedir a namorada em casamento numa live. Poppy aceita o pedido, então Fleagle aparece no local e os dois se aproximam do robô que pega o celular das mãos do rapaz, coloca dentro de um saco e lhe destrói com uma varinha. Depois disso, Fleagle prende Ted na caixa mágica e força Poppy a assisti-lo cortar o noivo ao meio. Isso deixa a garota em choque e o animatrônico tenta lhe machucar, porém ele para quando Poppy arranca o tecido do seu braço e revela sua mão robótica. Fleagle acaba escutando Harley e Zoe à procura de Snork e vai até os dois estendendo as mãos para ajudar nas buscas, ao ver o braço de Fleagle descoberto Harley até fica receoso de acompanhar o robô, mas ainda confia nele. Ok, esses tipos de caixas usadas para mágica geralmente possuem compartimentos secretos onde as duas pessoas que participam do truque podem se encolher, para não serem cortadas ao meio obviamente. Com certeza essa aqui não deveria ser diferente, já que deveria ser usada em apresentações do programa, então Ted poderia tentar se encolher dentro da caixa, evitando ser fatiado pelo Fleagle. E pelo que vimos até agora, esses animatrônicos parecem ter um padrão de comportamento e estão apenas caçando adultos que infligem as regras do show ou são completos babacas como Steve e Mitch. Andy iria cancelar o show e Ted estava usando um celular que não era permitido. De volta ao galpão, Paige, Beth e Austin se encontram estranhando o sumiço dos convidados, por isso a produtora sai à procura de todos, enquanto Austin e a mãe esperam seu retorno. Logo Paige volta com Rebecca e fala que não tinha motivo para pânico, só que nesse mesmo instante Jonathan entra no palco ferido. Rapidamente Rebecca questiona o que houve e Jonathan revela que foi atacado pelos banana splits, por isso Paige corre para chamar a emergência e Beth junto do filho vão à procura das crianças. Passamos aos garotos da companhia de Fleagle que os leva à sala em que foi construído e os prende numa cela junto de Parker. De volta a Beth, ela e o filho chegam no cenário da floresta e Bingo agarra Austin o puxando para cima. Ao ver o filho em perigo, Beth sobe na passarela onde o robô está e lhe derruba facilmente, deixando seus circuitos danificados e de quebra arrancando um braço. Bom, não precisou de muito para destruir esse animatrônico, nada parecido com o que vimos em Willis Wonderland, onde os robôs que estavam presos no restaurante com o zelador e ele destruía todos na porrada. Esses seres não parecem ter um bom equilíbrio, então os dois poderiam tentar atrair o restante dos animatrônicos para aquela passarela e derrubá-los de lá para pelo menos estragar algumas peças deles e facilitar sua fuga do local. Então Beth e Austin retornam às buscas e dão de cara com Poppy transtornada perto do cadáver do namorado. A jovem informa que as crianças saíram com Fleagle e Beth convence a garota a lhe acompanhar por segurança. No laboratório, Carl chega no local e Zoe pede que ele abra a sela, porém o senhor se recusa mostrando que os robôs cortaram dois de seus dedos. Harley no entanto insiste para Carl abrir a sela, então ele pega o chaveiro para destrancar o cadeado, mas Drooper entra com um corpo de bingo e ele larga a chave no chão correndo para perto do seu robô. Aproveitando a distração, Zoe alcança a chave e depois destranca a sela, então Carl tenta pará-los, mas Harley usa o ferro quente para ferir a testa do homem, permitindo que eles consigam trancá-lo e em seguida escapar dali. Além disso, eles deveriam pegar aquele maçarico para usar contra os animatrônicos, já que como eu falei antes, o tecido desses robôs deve ser bem inflamável e o fogo com certeza prejudicaria seus circuitos. No palco novamente, Rebecca ainda tenta ajudar Jonathan sem se preocupar com nada a sua volta, até que Fleagle aparece e ela se aproxima mandando o robô parar, claro que ele não obedece e segura a mulher pelo pescoço. Então Rebecca arranca os olhos do animatrônico e tenta correr, porém Fleagle lhe faz cair quebrando o nariz, enquanto isso Paige enfim alcança a sala de produção, tenta ligar para a emergência mas está sem sinal, então a jovem pega os celulares para se comunicar, mas todos já foram destruídos pelos robôs. Porém o estranho é ela não possuir um celular pessoal em seu bolso para fazer a ligação, até mesmo a Rebecca deveria ter um, afinal ela é a produtora do show e sempre precisa estar em contato com pessoas fora do estúdio de gravação, a menos que a empresa tivesse uma política de não usar celulares no trabalho. De volta ao set principal, Jonathan e Rebecca são forçados por Fleagle e Drooper a fazerem o percurso da hora da lambança, onde os dois escorrem numa gosma e se machucam ainda mais, e já que essa mulher conseguiu quebrar os dedos no percurso, eu fico imaginando se isso era realmente seguro para as crianças que participavam. Depois que conseguem se erguer eles chegam a reta final do percurso, porém Fleagle aproveita a distração de Jonathan para lhe matar enfiando uma chave em suas costas, desesperada Rebecca se joga numa piscina de bolinhas para fugir, mas Drooper usa um martelo para esmagar seu rosto antes que ela consiga escapar. Aqui Rebecca deveria ter aproveitado a chance, enquanto Fleagle estava de costas para ela atacando Jonathan e derrubando ele da plataforma igual Beth tinha feito anteriormente com Bingo, pois esses animatrônicos parecem serem bem leves, então ela conseguiria derrubar o robô o deixando incapacitado. Passamos para as crianças novamente, que entram em um set e são surpreendidas por Snork próximo de uma saída, Zoe cogita lutar com o robô, até seria uma boa se eles estivessem com o maçarico, porém Harley prefere confiar no seu animatrônico preferido, fazendo uma dança dos banana splits. Apesar de parecer bobo, Snork acaba acompanhando o rapaz na dança, ao ver que tinha lhe convencido Harley pede ajuda dele, então o robô dá a mão ao garoto e os três o acompanham para outro local. Enquanto isso, Paige é surpreendida por Drooper nos corredores e foge até o set principal, tendo a ideia de se esconder na piscina de bolinhas, onde acaba achando o cadáver de Rebecca e começa a gritar, o que definitivamente você não quer fazer em uma situação assim. Além disso, com vários lugares escuros nesse estúdio, seria muito mais fácil ficar nas sombras escondidas do que em uma piscina de bolinhas, onde cada vez que você respirar as bolinhas vão se mexer. Provavelmente a visão dos robôs é criada a partir de câmeras, então as chances deles enxergarem bem no escuro seria bem pequena, a menos que Carl tenha instalado algum modo de visão noturna ou infravermelho nas máquinas, porém se ele fizesse isso ele estaria criando robôs de combate e não animatrônicos para shows de entretenimento. Por sorte Austin aqui aparece para ajudá-la e os quatro sobreviventes notam que precisam descobrir uma maneira de parar os robôs, por isso vão à sala de Carl, que ri dizendo que detê-los era impossível. Nesse instante, o grupo ouve uma música vindo do subsolo, então eles encontram uma escotilha e decidem descer por ela à procura das crianças. Eles pegam algumas ferramentas e infelizmente o maçarico fica novamente de lado. Antes que acompanhem os outros, o Poppy acha os adereços de outro robô, Carl, sugere ser Hottie, a quinta banana splits que ainda estava em processo de construção, então a jovem perde o resto da sanidade que tem colocando a máscara do robô. Depois abre a cela e usa uma garra para finalizar Carl como vingança pela morte do noivo. Enquanto isso, o trio Beth, Austin e Paige seguem a música por um túnel, até encontrarem os cadáveres dos funcionários e das pessoas que estavam na plateia durante o show, mostrando que os animatrônicos estavam bem ocupados, e como os robôs tiveram tempo de matar tanta gente sem ninguém ver, só o roteirista sabe. Aqui eles deveriam aproveitar e checar por celulares o corpo dos funcionários e espectadores, já que não sabemos se existe algum tipo de regra para funcionários andarem sem celulares, e mesmo que exista sempre tem pessoas igual a Poppy que vão dar um jeitinho de burlá-las e encontrando um celular eles poderiam ligar para a polícia. Logo, os três notam que ali estavam apenas os adultos, então continuam pelo túnel até saírem por uma escotilha em outro set, onde a garotada está acorrentada sendo obrigada a ver um show mais violento dos banana splits, onde Fleagle e Drooper colocam fogo no corpo de Steve e pelo visto esses animatrônicos são um pouco piromaníacos, já que Jonathan também ficou meio chamuscado, os três adultos se aproximam sutilmente da arquibancada e Beth tenta quebrar a corrente com uma chave grifo, porém não consegue. Logo, Harley, Zoe e Parker chegam acompanhados por Snorky, que apesar de acorrentá-los com os demais, dá a chave para o garoto escondido dos irmãos. De volta ao show, os animatrônicos trazem Andy preso na roda dos finais e começam a girar, até que ela para no nome Banana Split. Ao notar a atrocidade que iam fazer, Beth grita para as crianças fecharem os olhos, enquanto os robôs tiram as mãos e pernas do homem de pregos e depois o finalizam brutalmente. Em vez de gritar para os pequenos humanos não assistir o que estava acontecendo ali e revelar sua posição para os animatrônicos, Beth deveria ir até Harley que estava com a chave e soltar todos para fugir dali. Harley, no entanto, aproveita que os robôs estão distraídos para tirar o cadeado das correntes, permitindo que os demais também consigam sair em seguida. Assim, Paige guia as crianças para fora e Beth decide ficar para lutar com os robôs, porém é facilmente subjugada por eles, só que antes que consigam matá-la, Austin salva a mãe enfiando um ferro na cabeça de Fleagle, que cai ao chão perdendo o resto da sua energia. Em seguida, Drooper é rápido em derrubar os dois e começa a enforcar Beth, mas Harley chama sua mãe e joga a varinha retrátil que tinha ganho para ela, o que lhe permite perfurar a cabeça do animatrônico. Com o fim dos robôs, Beth e os filhos se abraçam, depois eles se apressam em voltar pelo túnel. Porém, antes de sair do lugar eu pegaria as armas de volta, no caso, o pé de cabra, a chave grifo e a varinha retrátil de Harley. Afinal, ainda sobraram dois animatrônicos que podem estar preparando uma emboscada e é exatamente isso que acontece, pois os três chegam no túnel e acabam sendo surpreendidos por Bingo que acaba lhes encurralando. No entanto, Snork aparece para impedir o irmão e começa a brigar com ele. O resultado da luta é que Bingo acaba arrancando o coração de Snork, mas antes que seja desativado ele consegue esmagar a cabeça do irmão, assim Harley se apressa em se despedir de Snork e o animatrônico morre em seguida. Depois disso a polícia é chamada ao local e enquanto todos recebem a assistência necessária, Zoe confessa para Harley que acha que ele era um garoto divertido, ao mesmo tempo que Paige beija Austin. Então vemos Beth sendo surpreendida por Mitch que ainda está vivo depois de ter sido atropelado. Ele tenta enrolar Beth dizendo que o acidente lhe fez cair na real e que quer continuar casado, mas a mulher lhe dá um soco pedindo o divórcio. Encerramos com todas as ambulâncias e veículos saindo do Estúdio Taft, deixando apenas Mitch ferido para trás, o que não faz muito sentido, apesar do cara ser um babaca os paramédicos iriam atendê-lo. Só que logo ele é atropelado pelo Banana Buggy e acaba sendo finalizado, enquanto vemos Poppy dirigindo o carro completamente surtada fugindo com o resto dos animatrônicos, até que os olhos de Fleagle se reativam. Fala galera, esse foi como derrotar The Banana Splace, o que vocês acharam do vídeo? Vocês teriam outras ideias para escapar desses animatrônicos? Me contem nos comentários! E se você ficasse preso na sua escola no meio de um apocalipse zumbi, o que você faria? Você conseguiria sobreviver? Quer saber o que fazer? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e se você ficar preso com animatrônicos, mire nas suas pernas e corra como nunca! Tchau! 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 Tchau!